Você está mais uma vez no canal do Metal Omega E aqui estamos com o Moto Max De 64GB Um celular cabuloso Que, olha Tem resolução fantástica É perfeito pra jogo Tem memória pra caramba Ele está novo Ele apenas foi aberto Ele tem a capinha Foi ligado uma vez Ele ainda está com A película de proteção Ele tem a tela 5,2 polegadas Ele é Quad HD Ele é de 1 chip A bateria dele A câmera dele é de 21 megapixel A bateria é de 3900 mAh E ele está Sem detalhe, sem uso Novo, novo, novo Com nota fiscal Ok Ele apenas foi aberto E ligado uma vez Deixa eu ver se eu consigo Detaliar melhor ele aqui Olha Zerado, 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 zerado Vem com garantia e tudo Garantia de 1 ano Está sem detalhe nenhum Sem uso Ele está aqui na canchinha Fechada Ok Juntamente com a capinha de proteção Você pode adquirir Esse fantástico celular Que roda jogo pra caramba É difícil de você Travar ele A câmera dele tem 21 megapixel Ele firma em até 4K Ele já tem um Android Ele é atualizado pro Android 5.1 Lollipop Ele é 4G Processador Quad Core 2.7 A resolução 2560x1440 Ele pesa 175 gramas Quadribend, né? O GPU Adreno 420 O chipset Qualcomm Ele tem 3GB de RAM E a densidade de pixels 565 ppi Resolução 1440x2560, né? Falei Isso aqui é o que é mais interessante falar Eu acho que é isso, né? A maioria já conhece Esse fantástico telefone Ele tem uma autonomia Tranquilamente de um dia Ou mais Depende aí do seu uso Pra você ter uma base Pra jogo Ele dura 6 horas Isso porque eu fiquei Eu tenho outro celular desse Que eu fiquei jogando Não foi com este modelo Foi com outro celular Que eu peguei pra testar E deu 6 horas de bateria Beleza? Valeu Muito obrigado E até a próxima